O vídeo foi feito pelo pai de um aluno que participava da apresentação de Natal do filho na escola estadual Nossa Senhora do Rosário, quando a festa foi interrompida pela violência. O ex-marido de uma das professoras havia chegado na escola. O homem era impedido pela justiça de se aproximar da ex-mulher. O casal estava separado há três meses. Inconformado com o fim do relacionamento, José Geraldo Rodrigues Rosa, de 25 anos, atirou três vezes na ex-companheira. Em seguida, ele tentou tirar a própria vida com um tiro na cabeça. Houve tumulto. As crianças, pais e professores correram sem saber direito o que estava acontecendo. O casal ficou caído num dos corredores e foi socorrido pelos próprios funcionários da instituição. Os dois foram levados para o Hospital Santa Rosália, em Teófilo Otone.